Veremos as brasileiras enfrentando a seleção feminina da Austrália. Caio Ribeiro suspeita que não haja um favorito hoje. Um jogo bem equilibrado, né? Muito, Thiago. É o tipo de partida que pode ser decidida nos detalhes. Vamos escutar os hinos nacionais do Brasil. E da Austrália. E da Austrália. E da Austrália. Caio, tem muita gente que defende a adaptação da regra do futebol para o futebol feminino. Como um campo menor, um gol menor. O que você acha? Eu concordo, Thiagão. No vôlei, a rede é mais baixa para as mulheres. E acho que isso funciona. De repente, alguma coisa bem estudada podia dar certo, sim. É hoje que a barrinha de energia acaba rápido, hein? Haja fôlego para jogar o tempo inteiro marcando a bola. Como esse time aí faz, Caio? É um padrão de jogo moderno, que funciona quando bem executado, mas que exige preparo físico em dia de toda a equipe. Essa é a escalação da seleção da Austrália. E elas chegam para o jogo no 4-3-3 convencional com pontas abertas e rabiscantes ousadas, Caio. E as pontas têm que rabiscar para dentro mesmo, Thiagão. O esquema não vai funcionar se elas não tiverem o drible. Estamos aqui no Parque dos Príncipes, Parque de França, em Paris, França, casa do PSG. Qual foi o maior público aqui, Caio? Foi contra o extinto time belga, Water Sheet Thor, percursor do atual Genk. Na semifinal da Copa da UEFA de 83. Olha, quase 50 mil pessoas. Vai chegando bonito, vai... É só caprichar! Gol, gol, gol! Teve blitz, teve gol para a Fibra até logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica tinha planejado já não vale mais. Precisão cirúrgica para colocar a bola lá no alto, ganhou o gol. Teve coragem, porque podia ter explodido no travessão. Mas foi muito bem no lance. André, você vai ter explodido no lance do adversário. Não 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 vai ter explodido no lance do adversário. Andressinha Vamos ficar de olho nesse ataque E depois ela veio facinho, facinho A goleira pegou Jogou simples, passou de cabeça Tá indo pra cima E a defesa acabou com a festa Evana Dory Kellogg Knight Vai pintar ataque perigoso Vai aparecer uma oportunidade Afastou o perigo dali do jeito que dava Mônica Camires Passe bem interceptado Dividida e a bola ficou livrinha ali Que é? A bola tá solta ali Tem pressão na saída de bola Samanta quer Samanta quer Vai pintando uma boa jogada por aqui Valeu E o gol não valeu Tiagão, a defesa tá bem posicionada, bem armada Mas o ataque tem que prestar mais atenção nessa linha de impedimento Todo mundo quer rever o lance do impedimento pra tirar uma dúvida Olha o replay aí Com o bem anulado Ninguém vai poder reclamar de nada Camires Camires A bola desviou e saiu Lateral Samanta quer Cruzou pra confusão Cruzamento foi bom Mas a defesa afastou o perigo Elon Knight Não enrola, cruza logo Cruzamento no meio da área Falcabeceu e a bola saiu Ela jurava que ia marcar dessa vez Fabiana Olha a pressão Bola passada pro lado O arremesso lateral é da seleção brasileira Thaisa Andressa Alves Andressinha Passe interceptado pela adversária O passe dela ficou no meio do caminho e pintou o porte Debinha Volkinghor Saiu um dois O lance Gole e piada Olha que bom E o gol O time amplia a vantagem no placar Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada Thiagão, é natural Se o time continuar forçando A tendência é que os gols continuem a sair Esse gol parecia só questão de tempo Caio e saiu mesmo O time tem mais volume de jogo Thiagão, tá criando muito mais oportunidades Espero que não diminua o ritmo agora Marta Andressa Alves Evana A arrancada é boa e pode ser perigosa Cruzou pro tumulto Agora Criou mais uma chance Dessa vez o gol não saiu E é uma pena Ela tá jogando muito bem hoje Tamires A placa subiu indicando mais três minutos Ford Dorian Tem um corredor livre nessa lateral do campo E não aperta o botão não Deixa a gente ver o gol de novo Mônica Esse é o apito final Que encerra o primeiro tempo 2 a 0 no placar Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Segundo tempo em andamento Debinha Devolveu a bola Tem uma avenida pra explorar ali na lateral Bola cruzada na área A bola foi bem cruzada Mas a defesa tá ali pra isso mesmo Aparece a defesa no meio do caminho Olha a chance Não pegou bem na bola e viu o ponto Rafael Andressinha Debinha Vamos ficar de olho nesse ataque Vamos ficar de olho nesse ataque Bando direto Defesa tranquila Dory Vai ficar ataque perigoso A defesa tá aberta Andressinha Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo Debinha Vai pintando uma boa jogada por aqui Corte feito Tentou abrir o jogo A zaga apareceu no último instante Tamires Debinha E aí o passe foi cortado no meio do caminho Cat Tem pressão na saída de bola Olhou pro radar e entrou muito bem essa bola Jogou o primeiro palco Agora ela se esticou e sopou a bola pra longe Cat E ela se virou ali pra defender E ela vai se consagrando Houve só a torcida aplaudindo enquanto ela sai, Caio Se alguém merece esses aplausos é ela, Thiagão Jogou com... Muita raça e deve ser a melhor em campo hoje O técnico tenta mudar o time pra correr atrás da reação Bola pro meio da bagunça E a jogada acabou morrendo O ataque não deu em nada Calão... Calão Knight Perdeu a posse de bola Cruzou buscando a primeira trave Que isso, foi mal tentando afastar. E a seleção brasileira vai ter uma falta para cobrar por aqui. E ela vai saindo e até a torcida adversária deveria aplaudir. Jogou demais. O nome do jogo sem dúvida nenhuma. Grande atuação. Andressinha. Tamires. Abriu bem o jogo. O jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Passe bem interceptado. Ganhou na bola, mas correu um risco, hein? Tá com a bola e tem espaço para jogar pela lateral. Corte feito. Williams. Marta. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Vamos jogar por mais 2 minutos aqui. Kellogg-Night. Butt. Se movimentou um pouco antes da hora. Não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. E vem aí substituição na seleção da Austrália. Acabou. Não há tempo para mais nada. Se serve de consolo, antes perder amistoso, que jogo de campeonato, né? É verdade. O time só não pode se acostumar a perder. O time só não pode se acostumar a perder. Vai chegando bonito. Vai de cabeça. É só para o jogo. Gol, 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 gol. Teve blitz. Teve gol para a Blue Placan logo no começo do jogo. Para desmontar a tática do adversário, Thiagão. Tudo que a comissão técnica. O lance vai enviar. Continua. Vai em força. E o gol. O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando... O dia, vai se ver o tempo que ele também deve. Tchau. Acesse o nosso site www.mesmerism.info